Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Deixe o seu comentário, seu joinha, compartilhe com seus amigos e inscreva-se, caso não seja inscrito, aqui você encontra as informações completas. Faraó FIV de Brasília nasceu no dia 27 de janeiro de 2006. Registro RRP 5850. Pai, modelo TE de Brasília, registro B5213. Raçador de grande destaque na raça GIR, produziu várias campeãs de torneios leiteiros. Muitas delas também conquistaram o título de melhor Uber, sistema mamário no geral. Exemplo, Setiba de Brasília, mãe do raçador Gengis Khan de Brasília, um dos ícones da atualidade. Sua mãe é Lusíada de Brasília. Registro AA8638. Outra grande doadora de embriões, já produzida pela Fazenda Brasília, ultrapassou os 15 mil quilos de leite, ocasião que sagrou-se recordista mundial de produção. Como referência máxima, Lusíada é mãe de surpresa, recordista mundial de produção em torneio leiteiro, com média de 47 quilos de leite. Mãe de ovação, grande campeã nacional 2000. Mãe da deusa, reservada grande campeã e melhor Uber e nacional. Vaca adulta 2008, reservada campeã, vaca jovem, esposebu 2007. Mãe da União, melhor Uber e vaca adulta, mega leite 2007. Valor genético de 2174 quilos de leite. Faraó era de criação e propriedade da Fazenda Brasília Agropecuária, de São Pedro dos Ferros, estado de Minas Gerais. Faraó tem mérito genético, altamente provado pelo seu pedigree de campeãs de torneio leiteiro. Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei. É irmão paterno de prosa, Setiba Itapuia de Brasília. Pesou 835 quilos em regime de coleta. Faraó é participante do 23º grupo de teste de progene. Realizado pela ABC Gil, em conjunto com Embrapa Gado de Leite. Está com habilidade prevista de transmissão leiteira, em 276 quilos e 92% de acurácia, com base em 50 filhas avaliadas em 26 rebanhos, de acordo com a Embrapa e ABC Gil, em 2024. É genotipado A2-A2 para beta-caseína e teve material genético coletado na Alta Genetics Brasil. E se você chegou até o final desse vídeo, deixe seu comentário sobre o animal tu apresentado, compartilhe e deixe seu joinha. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.